Será que Jurassic World e Dominion vai ser bom mesmo? Eles ainda tem história pra contar? Quando estreia? Quem vai estar no elenco? Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora. Vamos lá! Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e vamos falar de uma das maiores franquias do cinema, Jurassic World, que é da saga Jurassic Park. O primeiro filme foi lançado em 93, o segundo em 97 e o terceiro em 2001. Aí a franquia ficou sem produzir mais filmes, só que o sucesso sempre continuou e aí em 2015 a saga volta, só que com o título Jurassic World, que ganhou uma sequência em 2018 e agora completa uma trilogia em 2022. A saga Jurassic chega a seis filmes, formando duas trilogias. Que incrível! Como a gente viu no final de Jurassic World 2 Reino Ameaçado, os dinossauros agora vivem junto com os seres humanos. Os caras estão andando por aí como se fossem pets, cachorrinhos andando por aí. Isso vai dar muita bagunça. E a história do filme será sobre o frágil equilíbrio entre dinossauros e humanos juntos. Vai mudar o futuro e determinará de uma vez por todas se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais terríveis da história, os dinossauros. O negócio vai estar doido demais nesse filme. Porque agora são duas espécies que são dominantes, juntas, mas na verdade só existe uma espécie dominante. E aí que vai rolar a bagunça, né? Os dinossauros vão querer dominar os seres humanos e tudo que eles conseguirem. E os seres humanos vão tentar arrumar a treta que eles mesmos criaram, né? Um dos pontos que mais me chamou a atenção e que com certeza me deixou mais no hype ainda foi saber que o famoso trio do primeiro Jurassic Park estará de volta. Os personagens Alan Great, Doutora L. Settler e Doutor Ian estarão juntos. Isso foi de arrepiar. E serão interpretados pelos mesmos atores, Sunil, Laura Dern e Jeff Goldblum. 29 anos depois do lançamento do primeiro filme, eles estão de volta. Fala se não é demais isso. É maravilhoso. Ultimamente os estúdios estão trazendo personagens antigos em suas novas produções e também fazendo vários reboots. E todo mundo já percebeu que isso dá muito certo, dá dinheiro, traz uma nostalgia maravilhosa e deixa o filme com outro hype. Um grande exemplo disso que eu tô falando é o último filme do Homem-Aranha. A Margo colocou os três Homens-Aranha juntos e o hype, a bilheteria e o sucesso foram lá pra cima. Eu achei incrível trazer esse trio maravilhoso de volta para a saga Jurassic. Além deles, o filme também conta com Bryce Dallas e Chris Pratt, reprisando seus personagens Claire e Owen, respectivamente. Fora o resto dos personagens, do elenco e os próprios dinossauros. Então, pensa só como que vai estar esse filme. Que top que vai ser, gente. Top maravilhoso, da hora, sensacional, incrível demais. Você vai assistir Jurassic World 3 Domínio? Escreva aqui embaixo. Os gráficos desse filme com certeza vão estar ótimos. Muito mais realistas do que já era antes. E podemos conferir isso no próprio trailer e na cena divulgada. Pensa o encontro entre o trio do primeiro filme com o Owen e a Claire. Nossa, vai ser muito nostálgico e eu acredito que uma cena muito marcante. Galera, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal pelo apoio e parceria de sempre. Agora, a Raio Filmes é um canal verificado do YouTube. Gratidão a cada um de vocês que gostam do meu trabalho, que são inscritos, que curtem, que comentam, que compartilham. Muito obrigado mesmo, galera. Muito obrigado de verdade. Bom, muitos estão falando que esse será o último filme da saga Jurassic. E outros falam que ainda terá mais filmes. Bom, eu acredito que sim, terá mais filmes. Esse, com certeza, será um sucesso. E quando o filme faz sucesso, eles ganham novas sequências. Foram quase 15 anos entre Jurassic Park 3 e Jurassic World 1. Tudo é possível. Mas vocês querem? Vocês querem mais filmes de Jurassic World? Ou se acabar nesse terceiro, vocês já estão felizes? Comentem aqui. E já que a gente está falando de dinossauros, depois que esse vídeo acabar, clique nesse card, onde eu falo sobre a Indúmenus Rex, de Jurassic World, e do Rudy, de A Era do Gelo. Jurassic World 3 Domínio tem estreia programada para o dia 2 de junho deste ano. Tá quase aí. Eu estou bastante empolgado para esse filme, porque, galera, dinossauro, nostalgia de personagens, e uma história boa, com certeza, só pode dar sucesso. Só pode ser filme bom. Quem aí vai ver Jurassic World 3 Domínio nos cinemas? Comente aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado. Valeu, tchau!